O que é o Júnior? O que é o Júnior? O Júnior e o Flamengo valendo uma vaga para a final da Copa do Brasil. Ailton. O Júnior... Olha aí o Júnior Baiano. Hoje o nome verdadeiro é Raimundo. O Júnior Baiano. Elcio. Enfeitando diante da galera. Que gostou. Ficou em pé para aplaudir o lateral esquerdo. Primeira bronca do árbitro Ulisses Tavares da Silva. Olha o Egídio. Largou bem para o Elcio. Vai sair cruzamento. Lá vem bola para a área do Flamengo. Cuca. Esperava na direção do segundo pau. A bola passou por ele que ainda teve tempo de voltar-se. Olha o Assis. Bola muito longa. Fernando. O estranhante. Fernando tirou da grande área afastando o perigo. Se manda Zinho. Vai pela meia direita buscando o campo de ataque. Pelo meio esperava Júnior. Tocou de primeira para Leonardo. Leandro Silva não foi. Nando vai chegar. Antes dele, Wilson. Tentou afastar, mas a bola bateu. Nas pernas do centroavante do Flamengo. O lateral é do Grêmio. Elcio na cobrança. Recoloca em jogo o lateral esquerdo do Grêmio. Bola de graça para o Ailton. Vai se mandando em direção à grande área do Grêmio. Recebe a devolução na frente. Ailton. Wilson na cobertura. Bem limpo no lance. Na bola para afastar. Sérgio Araújo. Tocou no Lino. Não saiu não. Está valendo. Aqui atrás, Júnior Maiano. Evitou o quita. Marquinhos. O substituto de Zico. Fernando. Júnior Baiano. Seria para o Sérgio Araújo. O passe saiu errado. Ficou fácil para o corte de Wilson, que trabalhou bem com o Lino. Paulo Egídio. De volta para o Lino. Aí, Jandir. Pelo alto. Na velocidade vai chegar Paulo Egídio. Antes dele. Leandro Silva no carrinho. Colocando pela linha de fundo para evitar o cruzamento. É o primeiro escanteio do jogo. O Grêmio vai cobrar pelo lado esquerdo do seu ataque com Paulo Egídio. Veja o alfinete chegando na grande área do Flamengo. Vai para lá também Wilson. Luiz Eduardo é o único que fica guardando posição no campo de defesa do Grêmio. Levantamento de Paulo Egídio. Lino meteu a cabeça. A bola sai longe do gol. Para a tranquilidade do Cantarelli, que vai bater o tiro de meta. Júnior. Marquinhos deixando atrás. Fernando trabalha. Alfinete apenas fica protegendo a distância. A defesa de Mazaroff, que já devolve. Toca a rente. A linha lateral. Alfinete. Teve dificuldade. O Assis, mas conseguiu evitar a saída da bola. Kuka. Não passou pelo Ailton. Chegou firme na marcação. Lino, mas a bola espirrada é do Flamengo. Vinho. Alfinete dá o combate. Estica a perna e põe para fora. Quatro minutos de jogo no Olímpico. Zero a zero é o placar. Ailton rolou lá no meio para o Júnior Baiano. Livre de marcação. Ele se manda para o campo de ataque e entrega para o Leandro Silva. Aí, Sérgio Araújo. Leandro Silva ficou mais aberto pela ponta. Já passamos de cinco minutos. Identificando o tempo para você. Estamos chegando ao seis. O placar é de zero a zero. Leonardo e Zinho se atrapalhando. A bola saindo pela lateral. Arremesso para o Grêmio bater. Luiz Eduardo. Nando fica por ali, mas ele consegue espaço para sair jogando. Ailton. Põe no chão, procura alguém para a tabela. Sérgio Araújo encostou para receber. Leandro Silva ficou lá pela ponta, mas ele inverte. Coloca aqui do lado esquerdo para o Zinho. Aparou bonito. Leonardo vai passar pela ponta. Prende o Zinho. Preferiu o toque para o Sérgio Araújo que devolveu. Estava bem marcado o Sérgio Araújo. Ailton veio lá de trás pelo meio. Na dividida com o Lino. Ficou sem a bola. Zinho tentou ajudar. Também não conseguiu nada. O contra-ataque do Grêmio pode ser perigoso. Assis. Que bolão para o Paulo Egídio. Júnior Baiano no momento exato. Conseguiu o corte. Foi lá no esforço. Não deixou sair pela lateral. Recolheu e se manda para o campo de ataque. Organizando o contra-golpe do Flamengo. Marquinhos. Leandro Silva. Faz o corta-luz com o Sérgio Araújo. Levanta para a área do Grêmio. No segundo pauzinho. Chega. Faz o domínio. Gira bem a frente do alfinete. Rolou para o Júnior que encostou pedindo. Bom lance individual do Júnior. Zinho de novo. Tem Leonardo pela ponta. Fica marcado pelo cu. Que é obrigado a recuar pelo meio. Ailton vai tentar alguma coisa. Quando todo mundo esperava pela batida direta. Ele preferiu o passe. Paulo Egídio cortou. Mas a bola ainda do Flamengo. E de novo com a Ailton. Marquinhos. Viu bem o Leandro Silva solto. Livre de marcação. Saiu o cruzamento. Mazaropi de soco na bola. Antes do Nando que se preparava para subir. Força a barra o Flamengo. Fernando trabalha com o Júnior. Saiu do Assis. Colocou na esquerda para o Zinho. Que ficou bem posicionado. Esperando pelo passe do Júnior. Ainda o Zinho. Luiz Eduardo vai no Peixinho para fazer o corte. Lino. Bateu no Marquinhos. Bateu na mão do Marquinhos. E o ato bem colocado. Marca aí o toque do jogador do Flamengo. O Grêmio prepara a cobrança da infração. 89. A Globo pega para valer. Tênis pé para o El. Contra a coceira Friere. Aquele mau cheiro da transpiração. Grêmio no ataque. Quita. Jogou lá no meio para o Cuca. Na cobertura Júnior Baiano. Não quis saber de brincadeira não. Recolheu e tirou de lá do jeito que deu. Meio assustado, mas valeu. Mais aliviado agora o time do Flamengo. Mas o Grêmio tem ainda o lateral para ser cobrado com um alfinete. Aqui pelo lado direito. Assis. E a proteção de Fernando na saída de Cantarelli. É o substituto do Edinho. Recuando para Mazzarotti. Vamos à primeira participação do comentarista Raul Plasban. Boa tarde, Raul. Boa tarde, Oliveira. Boa tarde, amigos da Globo. Grêmio e Flamengo. Jogo equilibrado até aqui. Flamengo mesmo sem o Zico hoje se comporta muito bem. Tem um esquema armado. Depois desse ataque. Ia ser um ataque. Mas o Grêmio por aí... O Grêmio. O Grêmio funciona muito bem. Por esse lado esquerdo aí. E tem causado algumas situações difíceis para o Flamengo. Agora o Flamengo sem o Zico hoje. Que é o seu grande comandante. Mas mesmo assim está. Bola do Ailton para Leandro Silva. Outra vez o Ailton. Fernando. Júnior. A bola passou pelo Nando. Atrás dele Jandira parou. Tocou para o Lino. Quita. Vai brigar com Leonardo. Prefere a devolução para o Lino. Fernando não deixou passar. Leonardo tentou ajudar. Acabou atrapalhando um pouco. Cuca foi para o carrinho. Tentou retomar. Não conseguiu. Leonardo deu duro. E quando ligou com o Ailton. A falta na entrada do Quita. Já bateu o Flamengo. Leandro Silva. Sérgio Araújo. Sérgio Araújo. Leandro Silva. Ganhou bem do Wilson. Levou para dentro da grande área. No cruzamento rasteiro. A presença do Elcio. Fazendo o corte. Deixando com o Mazzaropi. Foi bem o Leandro Silva nessa descida pelo lado direito. Aí a saída do Elcio. Tocou rende a lateral para o Paulo Egídio. É um jogador perigoso. Tem muita habilidade. Como nesse lance aí. A bola passou. Ele não. Leandro Silva sentindo o perigo. Apelou. Já bateu a pau do Grêmio. Jandir. Assis. Para cima delezinho. Protegeu bem o Assis. Fernando. Fernando. Tirou de lá. Nando subiu. Não achou nada. Saiu Nando. Brigando muito. Chegamos aos 12 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. Placar do Olímpico. Grêmio e Flamengo. No segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil. No primeiro você sabe. 2 a 2 no Maracanã. Alfinete. Atrás dele o Leonardo. Esperando pela sobra. Vai lá em cima. Mazzaropi. A bola é dele. A outra vaga. Sendo disputada também esta tarde na Ilha do Retiro. Esporte. E Goiás. Jandir. Lino. Paulo Egídio. Foi para o Carrinho. A bola não chegou para o Elcio. Sérgio Araújo. Zinho deixou passar inteligentemente para o Júnior. Desvio de Paulo Egídio. Leandro Silva. Marquinhos. Júnior. Se enfiando lá dentro da grande área. Mas a bola muito longa. Ficou fácil para o Mazzaropi. Que já devolve. Cuca. Cuca. Apenas escorou para o Alfinete. Cuca. Assis. Bonita batada do Assis. E um chega para lá do Júnior Baiano. Marcou em cima o Ulisses Tavares da Silva. Primeira falta perigosa contra o Flamengo. Jandir. Lino. E Assis por ali disputando a cobrança. Vai para lá também o Alfinete. Lino. Apenas rolou. Jogada ensaiada. Jandir emendou direto. É só tiro de meta. 89. E a Globo pega para valer. Tintas Killing. Um mundo maravilhoso de cor. Muita demora na devolução da bola. Agora sim está valendo. Um forte calor em Porto Alegre. Surpreendentemente nesta época do ano. Há inclusive uma previsão de chuva para o final da tarde. Tão forte é o calor. Aliás já chove em algumas regiões do Rio Grande do Sul. Júnior Baiano meteu a cabeça. Jandir e Alfinete consertando pelo Grêmio. Complementação de Luiz Eduardo e a bola recuada para Mazaropi. E o Flamengo. Raul Plasma. Bom, o Flamengo está dentro do esquema. O Tele Santana montou um esquema de paciência inclusive. O Flamengo só vai na boa. Tem muita gente no meio do campo. Inclusive o Sérgio Araújo que fecha o meio. Ele vem por ali trabalhar. É verdade que não há assim uma supremacia no jogo. O Flamengo não está estraçalhando. Não está em cima. Mas está muito consciente do que deve fazer. Só tem que ir na boa. E o Grêmio tem o seu caminho pelo lado esquerdo. Onde o Paulo Egídio também teve algumas oportunidades por ali. É preciso que o Flamengo conserte essa lateral do campo da sua defesa. Júnior Baiano. Sai o Flamengo para o jogo. Ailton. Barquinhos. Nando. Bem marcado pelo Luiz Eduardo. Tocou de volta para o Ailton. Lá pela ponta fica Leandro Silva. Na meia está Sérgio Araújo que recebe e domina. Tentou girar para o Júnior. Jandir não deixou. Mas briga o Júnior. Recupera e toma falta. Entrada dura do Jandir. É um bom momento para o time do Flamengo. Apesar do Zico não estar em campo. Zinho. Ailton e Júnior. Ficam os três próximos da bola. Partiu Sérgio Araújo. Tocou na barreira. Voltou para ele. Zinho. Leonardo. Paulo Egídio. Chega junto o Júnior. Vai para o carrinho. Mete pela lateral. Fica reclamando o arremesso para o time do Flamengo. Mas o Bandeira marca para o Grêmio. Tão. Realmente do Flamengo. Está certo. Por último, toque do Paulo Egídio. Ailton. Júnior. Está fácil o Grêmio. Lino. Bom lançamento para o Paulo Egídio. A intenção do Nino foi boa. Mas realmente a bola quicou e correu um pouco mais do que o Paulo Egídio. 89. A Globo pega para valer. Magcítico. O calcário calcítico da Calmar. Peça pelo fone 041-266-5668. O documento Holcroft. Um filme inédito com Michael Caine. Hoje em Supercine. Fernando. Com baixo toquinho do Cuca. Ninguém do Grêmio para aproveitar. Leonardo toca de lado para o Júnior Baiano. Leandro Silva Júnior. Lá na ponta é Sérgio Araújo. Leandro Silva fica na frente pedindo. Fernando. Zinho. Ficou entre as pernas do Jandir. Luiz Eduardo. Lino. Elcio para o Lino. Paulo Egídio tentou ligar com o Cuca. Marquinhos por trás. Chegou colocando a bola pela lateral. 0 a 0 é o placar no Olímpico em Porto Alegre. Grêmio e Flamengo primeiro tempo. E o Grêmio trabalha no campo de ataque. Assis. Demorou demais. Insiste o Grêmio. Elcio cruza de pé esquerdo. Vai subir. Quita. Com ele o Fernando. E a sobra aqui do outro lado para o Leonardo afastar definitivamente o perigo. Retoma o Grêmio. Jandir apenas estourou. Alfinete por ali. Levantou. Cuca meteu a cabeça. Olha o perigo. Paulo Egídio caiu. Salva Júnior Baiano lá na pequena área com o gol escancarado. É, foi a melhor oportunidade do jogo até agora e foi do Grêmio. O menino Júnior Baiano salvou em cima da linha. Agora o Grêmio acordou, está mais em cima, arrisca um pouquinho mais. Vim. Ailton. Nando. Foi a primeira real oportunidade de gol do time do Grêmio. Você confere, passamos de 20 minutos. 0 a 0 é o placar. Alfinete tem espaço. Vai avançando, chega no campo de ataque. Levanta a bola para o Assis. De primeira rolou para o Cuca. Gol! Cuca! No cantinho direito de Cantarelli. No passe de primeira do menino Assis. Uma jogada muito bem tramada e o gol bonito de Cuca. Veja que o Cantarelli vai certinho para a bola. Mas o chute é forte e ele não consegue a defesa. 21 do primeiro tempo. Cuca! 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 Levanta a galera no Olímpico Grêmio. 1! Flamengo 0! A jogada do Grêmio foi muito boa. Pelo lado do campo, onde há bastante espaço nas costas do lateral Leonardo. E o lance de primeira matou. Qualquer possibilidade de chegada da defesa do Flamengo, do miolo de zaga. O Cuca ainda entra batendo. Aí liquidou a fatura. Deu nova saída do Flamengo. Dinho, para ninguém. Nando ainda tentou alguma coisa, mas Jandir foi mais esperto para fazer o corte. E o Cuca recebeu o cartão amarelo dele por ter comemorado o gol fora do campo. A falta marcada aí para o time do Grêmio. O zagueiro Edinho está assistindo o jogo aqui pertinho do banco de reserva do Grêmio. Um gol que dá tranquilidade. E dá muito mais facilidade ao Grêmio a chegar com a situação, Edinho. Sem dúvida nenhuma. Dá tranquilidade. O Grêmio sabe que o Flamengo é uma equipe perigosa. Mas agora tendo que meter dois gols, acho que isso é difícil. Porque aqui no Olímpico é difícil meter gol no time do Grêmio. Mas não é possível, logicamente. Viu o som? Lino. Elcio fica lá pela ponta esquerda, toca de volta para o Lino. Elcio chega bem no campo de ataque. Levouzinho, levou também a Hilton. Quando correu para pegar a devolução, vacilou e a bola passou por ele. Contra-ataque do Flamengo. Nando, bem marcado pelo Luiz Eduardo. Conseguiu o toquinho para o Sérgio Araújo. Cuca retoma. Alfinete abriu aqui pela ponta direita. Lança bem o Assis. Fernando chegou junto, atrapalhou a ação do Assis. A bola espirrada sobra para o Alfinete, de volta para o Assis. Levanta bem para o Paulo Egídio. A bola quicou, correu muito, mas no esforço ele conseguiu tocar para trás, para o Elcio, que vinha de lado. Levou para dentro da grande área, bateu, cruzado. Olha o quita. Cantarelli, Cantarelli. Cai e pega. Num outro lance incrível, incrível. Muita facilidade na penetração ali do lado direito da defesa do Flamengo. Não há marcação, toda a facilidade. Cantarelli agora fez uma grande defesa, meio no susto. Mas o Grêmio poderia ter chegado o seu segundo gol. Sérgio Araújo. Zinho. Júnior. Leandro Silva nas costas do Elcio. Jogou lá no meio, Wilson. Quase, quase entrega o ouro, zagueirão do Grêmio. É a jogada importante essa ali de fundo, Oliveira. Flamengo fez agora também. O Vilso quase joga contra o Patrimônio. Atenção ao escanteio, hein? Cobra o escanteio, o Flamengo. A bola passou pelo Nando, ficou fácil para o Luiz Eduardo, que foi lá em cima e tirou. No toque de cabeça. Leonardo deixa sair, ganha o lateral, ele mesmo bate. Sérgio Araújo esticou a perna, mas não deu. 89, a Globo pega para valer. Com peças originais e assistência técnica da Sequivel, seu Volkswagen agradece. Alpinete. Assis. Não teve domínio, Júnior Baiano. Atrás dele, Leandro Silva. Zinho veio buscar jogo, Flamengo perde por um a zero, Flamengo tem pressa. Vai na velocidade buscando o campo de ataque. Zinho. Prendeu muito. Júnior tentou consertar, mas Jandiri estava por ali, fazendo a cobertura, retomando pelo time do Grêmio. Elcio. Elcio para o Paulo Egídio. No carrinho, a falta de Leandro Silva está marcando o árbitro. 89. E a Globo pega para valer. Carelli, distribuidor para o Oeste e Campo Morão dos Tratores Miller, o campeão da terra. Lino. Paulo Egídio. Tem espaço. Avança um pouco mais. Assis fica esperando lá pela ponta esquerda. Elcio também. A bola vai para o Elcio. Paulo Egídio recebe a devolução. Agora sim o Assis. Ninguém do Grêmio. Tocou no vazio. Didi, Dedé, Moçul e Zacarias. Os Trapalhões amanhã, 7 da noite. E com o gol marcado ainda há pouco aqui, o Kuka é o principal artilheiro do Grêmio com 4 gols. E a equipe aqui da capital gaúcha é a maior artilharia da Copa do Brasil com 18 gols no campeonato. Fernando. Ailton. Quita marca a distância. Ele prefere o toque de lado para o Júnior. Levantou nas costas do Lino para a chegada de Marquinhos. Bateu direto. Kukou. Mas o Mazzaropi bem colocado amorteceu e pegou. Os perigos da bebida alcoólica durante a gravidez. Amanhã no Fantástico. Afastou o Júnior Baiano pelo time do Flamengo. Responde Jandir pelo Grêmio. Assis. Pisou no buraco, foi para o chão, perdeu a bola. Tem mais Grêmio por aí. Lino. Jandir. Elcio solto, livre de marcação, lá na ponta esquerda. Enfiou bem para o Quinta, chega junto o Júnior Baiano. Deu as costas o Quinta, tocou para o Paulo Egídio. Encarou a marcação. Levou mais um. Mas Leandro Silva bem, bem na cobertura. Conserta tudo pelo time do Flamengo e sai para o jogo. Sérgio Araújo, vai na velocidade. Chega na frente, Wilson. Protege e toca de fora da área no recuo para Mazzaropi. Oitenta e nove. E a Globo pega para valer. Tênis Pé Baruel. Contra a coceira frieira e aquele mau cheiro da transpiração. Júnior Baiano. Leandro Silva. Bola curta. O Lino atrapalhou a vida do Leandro Silva. Mas o Flamengo insiste. Ailton deixa com o Júnior. Ameaçou bater, ameaçou levantar, mas prendeu. Prende ainda o Júnior. Só agora o passe. Nando apenas amorteceu. E o Bandeira marcou impedimento. Ele marcou a falta do Jandir e o Jandir recebeu o cartão amarelo. E o Jandir reclamou porque o Bandeira, na verdade, estava marcando impedimento do Nando na sequência da jogada. É que o Ulisses Tavares da Silva tinha marcado, portanto, a falta antes do lançamento para o Nando. Tem aí uma boa chance o Flamengo neste lance de bola parada. Flamengo que perde por 1 a 0. Aí o Tonzinho, Júnior, Sérgio Araújo. Vamos ver o que acontece. Partiu Sérgio Araújo, passou pela bola. Jogada ensaiada, Zinho levantou. Paulo Egídio ajudando a defesa. Na bicicleta, tirou da grande área e aliviou pelo time gaúcho. Ailton. E o Wilson chegando para meter a cabeça e colocar pela lateral. Quando passamos de 30 minutos no primeiro tempo. 0 Flamengo, 1 Grêmio. Gol marcado por Kuka aos 21. Outra falta marcada para o time do Flamengo. Agora do Lino no Júnior. E o próprio Júnior na jeita para fazer o levantamento. Flamengo se arrisca todo o ataque. Até o Júnior Baiano foi para a área. Nando tentou meter a cabeça. Fernando, Fernando. Lá na pequena área. É, depois da cobrança do Júnior. Essa foi a melhor oportunidade do time do Flamengo. Entrou no segundo pau. Poderia ter marcado. Pegou mal na bola. O Flamengo, como você disse, Oliveira. Já está se posicionando mais à frente. Já se liberou completamente. Está tentando fazer o seu gol. É esse o esquema que tem que ser adotado agora. Mas ainda acho que cabe o Renato nesse time aí. Vejam o Mazaropi. Sinalizando, combinando a jogada na cobrança do tiro de meta. Passou pelo quinta. Não passou pelo Júnior Baiano. Mas o Ulisses marca a falta do zagueiro do Flamengo no centro-abate do Grêmio. Chegou empurrando. E amanhã, tem mais emoção para você. Ao vivo, Brasil e Venezuela, eliminatórias da Copa do Mundo. No Morumbi, em São Paulo, vamos todos torcer pela seleção brasileira. Narração de Calvão Bueno. Amanhã, quatro da tarde, no Morumbi. Ao vivo para todo o Brasil, menos para São Paulo. O Wilson tentou ligar com o Elcio. Não deu certo porque o Marquinhos chegou atrapalhando. A bola sai e o lateral é do Flamengo. Aparou o Júnior. Levou para o campo de ataque. Passe errado para o Sérgio Araújo. O Elcio fez o corte, mas a bola não saiu. E ficou de graça ali para o Sérgio Araújo. Nando dominou. Na continuação, Mazzaropi achou a bola primeiro. Ali na entrada da pequena área. E a falha do Luiz Eduardo foi gritante. Outra grande oportunidade. A bola fugiu. Mazzaropi estava muito atento ali. Elcio. Jandir. Luiz Eduardo. Deixou com o alfinete. E a bola dali é recuada para Mazzaropi. 89. E a Globo pega para valer. Tintas Killing. Um mundo maravilhoso de cor. A outra vaga para a final da Copa do Brasil está sendo disputada entre Esporte e Goiás na Ilha do Retiro. Até agora, 0 a 0 lá. No primeiro jogo no Serra Dourada, deu Goiás. Goiás 2. Esporte 1. Grêmio chegando, Assis cruzando. A bola passa pela grande área. Do outro lado aproveita Paulo Egídio. É impressionante como trabalha o Paulo Egídio com muita garra. Ele corre o tempo todo. Volta para marcar. Ajuda o meio campo. É impressionante, Raul. A vitalidade desse garoto, o Paulo Egídio. É um jogador completo que tem recurso, habilidoso, técnico e vem também na marcação. Ele completa todo o esquema de jogo do time do Grêmio. Colocou nos pés do Kuka. E agora, olha a batida do Assis. De fora da área. Pegou mal para a sorte do Cantarelli que ficou olhando a bola passar pela linha de fundo. Estamos vendo mais uma vez. Olha a liberdade como chega o time do Grêmio aí nessa meia lua. Tem toda a facilidade para bater no gol. Qualquer jogador que chega ali do Grêmio, o Kuka, o Lino, o próprio Jandir, se vier de trás, vai encontrar essa liberdade para bater no gol. Júnior. Procurou e achou o Nando. O artilheiro do Flamengo. Ailton. Girando à frente do Assis. Bem marcado. Foi obrigado a tocar no recuo. para o Júnior Baiano. Vai todo mundo para o ataque. Apenas o Fernando fica guardando posição. Leonardo pela ponta esquerda. Kuka. E a galera gosta. Você confere. Passamos de 35. Primeiro tempo. Grêmio 1 Flamengo 0 no Olímpico em Porto Alegre. Ao vivo na Globo. Aí o Leonardo. Zinho devolveu. Leonardo arrumou para o Ailton fazer o cruzamento. Já ficou difícil. Leonardo outra vez. Zinho. Fecha-se todo o time do Grêmio. Vai subir Nando. Antes dele, Luiz Eduardo. Assis recolhe. Vai puxar o contra-ataque. Passe errado para o Paulo Egídio, que se mandava pela ponta esquerda. O corte foi de Leandro Silva. Júnior. Marquinhos. Encarou o Jandir. Tocou para trás para o Júnior. Leandro Silva coloca na área do Grêmio. Saiu o toque de cabeça do Nando. E a bola pela linha de fundo com os jogadores gaúchos reclamando impedimento. Essa bola comprida saindo do lado direito sempre tem a presença do Nando ali em cima. Em compensação, o Luiz Eduardo está vendo a bola passar. O Flamengo teve essa segunda grande oportunidade do jogo e o Flamengo perdeu com o Nando. É muito bom o público no estádio olímpico. São poucos os lugares vazios. Foram colocados à venda 64 mil ingressos. E apesar de um aumento de 50% no preço, a torcida mais uma vez prestigia o tricolor gaúcho. E o recorde de público na Copa do Brasil é de 36.024 torcedores no jogo Flamengo e Corinthians lá na capital paulista. Quita tocou de cabeça, mas Fernando atrás dele retomou pelo Flamengo. Júnior sai para o jogo. Sérgio Araújo veio buscar. Marquinhos encostou para ajudar. Leandro Silva vai dominar lá pela ponta direita. Prende o Leandro Silva. Marquinhos se posicionou para receber. Elcio chega firme na marcação, vai para o carrinho e a bola sai. Lateral Flamengo. Esporte espetacular amanhã depois do Fantástico. Leandro Silva na cobrança do manual. Colocou na área do Grêmio. Júnior subiu. Subiu também Jandir. Meteu a cabeça. E é escanteio para o Flamengo cobrar pelo lado direito do seu ataque. E o zagueiro Júnior e Fernando estão na área do Grêmio. Público na expectativa. Zinho bateu. E é só tiro de meta. 89 e a Globo pega para valer. Magcítico. O calcário calcítico da Calmar. Peça pelo fone 041-266-5668. Prepara a mazalope e a cobrança. Enfeita um pouco ali. Vai tomar cartão, hein? Vai tomar cartão o goleiro do Grêmio. Entendeu como será o árbitro Ulisses Tavares da Silva. E adverteu o goleiro Mazarope. É o terceiro cartão amarelo do jogo. Júnior foi para o chão na disputa com o Lino. E a falta está marcada. Fernando apara lá dentro do grande círculo. Viu bem o Leonardo escapando aqui pela ponta esquerda. Só agora chega para marcar Cuca. Ele devolve para o Fernando. No meio Marquinhos. Tirou Lino. Tocou para o Fernando. Alfinete primeiro na bola. Saiu aqui da lateral direita. Foi lá para a esquerda o alfinete. Agora ele despacha. Tocou nas costas do Elcio. Outra vez alfinete. Júnior. Complicou as coisas agora o lateral do Grêmio. A torcida não gostou, não. Leonardo. Júnior toca de volta. Luiz Eduardo bem, bem no lance. Cortou. E nas costas do Júnior Baiano o lançamento para Paulo Egídio. Quita fica esperando pelo cruzamento. Prende o Paulo Egídio, encara a marcação. Prendeu demais. Agora ficou sem a bola. Demorou para o cruzamento o Paulo Egídio. Júnior. Nando. Atropelado pelo Luiz Eduardo. Oitenta e nove. E a Globo pega para valer. Com peças originais e assistência técnica da Sequivel, seu Volkswagen agradece. O Flamengo trabalha no campo de ataque. Leandro Silva inverte e põe do lado esquerdo para o Leonardo. Ailton. Passou pelo Júnior. Cuca pastou. Jandir. Paulo Egídio. Toca errado. Seria para o Assis. Ficou mais para o Fernando. Zinho antes do alfinete. Mas Jandir lá pelo meio retoma pelo Grêmio. Cuca. Lino. Marquinhos vai atrás dele. O passe para o Paulo Egídio. Ele devolve. Lino de novo. Quita. Que boa bola. Júnior. Júnior. No carrinho. E a bola pela linha de fundo. E houve o choque do Paulo Egídio com o zagueiro do Flamengo. Quando passamos de 40 minutos com 1 a 0 Grêmio no placar do Olímpico. Repare bem. Ficou no mano a mano. A salvação foi que o Júnior tem uma perna comprida. Aí tirou a bola. Porque senão o Quita poderia ter condições para fazer mais um gol. Preocupado o técnico Cláudio Duarte com a situação do centroavante Quita. Coloca Almir e Nando no aquecimento. Veja como é bom o público no estádio Olímpico. Torcedor satisfeito até aqui. Grêmio 1 a 0. Gol de Cuca aos 21 deste primeiro tempo que vai chegando ao final. Jogo ainda parado. Paulo Egídio sendo atendido. Você confere. Vamos passando de 42 minutos. 1 a 0 Grêmio placar. Não dá mais para o Quita, hein? Cobrança fechada. E a falta de Cuca no Cantarelli marca o Ulisses Tavares da Silva. Ailton. Cuca. Pleno. E o Quita saindo na maca. Elcio. Brigou com o Sérgio Araújo. Ganhou a parada. Tocou para o Cuca. Falta do Marquinhos. Era bom o lance do Cuca quando o Marquinhos foi obrigado a apelar. E aí você vê o Quita. O que é que houve, Quita? Eu acho que eu abri a virilha. Extensão na virilha. Grave a contusão do centro-avante do Grêmio que sai na maca aplaudido pela torcida tricolor. Cuca. Que boa bola para o Assis. Tentou o corte. Quis enfeitar. Perdeu na primeira. Tentou na segunda. Não deu. Fica com 10 o Grêmio. O Cláudio Duarte ainda não fez a alteração. Ele agora colocou além do Almirio Nando, o André também no aquecimento. Três jogadores do Grêmio no aquecimento. Como falta pouquinho para o final do primeiro tempo, Cláudio Duarte pode até esperar para colocar o jogador só no segundo tempo. Edinho, essa série do Quita preocupa aí no segundo tempo? É lógico que preocupa, mas vamos colocar de repente o Nando, jogador veloz e pode somente nos contra-ataques e surpreender o Flamengo. 89 a Globo pega para valer. Carelli, distribuidor para o Oeste e Campo Mourão dos Tratores Miller, o campeão da terra. Leonardo. Ailton. Abre na direita para o Leandro Silva. Júnior. Tentou escorar, não conseguiu. Marquinhos consertou, mas a bola bateu no Jandia. Amanhã, Brasil e Venezuela ao vivo do Morumbi. Eliminatórias da Copa do Mundo. Narração de Galvão Bueno, 4 da tarde, ao vivo, menos para São Paulo. Já chegamos aos 45 minutos do primeiro tempo. Grêmio 1, Flamengo 0. Já olha para o relógio o árbitro Ulisses Tavares da Silva. No atendimento ao Quita, a paralisação mais longa, ele deve acrescentar alguma coisa aí. Alfinete despacha, recoloca no campo de ataque, Fernando confere, toca para trás, para o Cantarelli. E o Lino fez um sinal para o banco de reserva, está sentindo a perna, sentindo a coxa esquerda. Agora sim. Final do primeiro tempo no Estádio Olímpico. Grêmio 1, Flamengo 0. Paulo Lima. Jogador Jandia está saindo aqui. Jandia, resultado importante, né? Praticamente participa o Grêmio. Ah, acho que o jogo está bom, o Grêmio está marcando bem. E o importante foi que a gente conseguiu fazer o gol. Temos de aproveitar esse contra-ataque. Agora o Flamengo desistiu. E o Grêmio. Você viu a primeira participação do André. No lançamento buscando o Cuca, que tomou a falta. No outro jogo desta tarde, valendo também uma vaga para a final da Copa do Brasil, Esporte e Goiás vão empatando em 0x0 na Ilha do Retiro. Resultado que classifica o Goiás. No primeiro jogo, 2x1 Goiás no Serra Dourada. Aqui o Grêmio, que vai ganhando do Flamengo por 1x0. Pode até empatar em 1x1. E estará classificado. 2x2, um resultado igual ao da primeira partida. Leva o jogo para uma decisão nos pênaltis. E 3x3, classifica o Flamengo. Passa do Leonardo para o Zinho. Tentou o cruzamento, fechou a frente dele. Alfinete. Almir não conseguiu nada. O Flamengo volta à carga. Cuca foi para o corte. No passe, ninguém do Grêmio aproveitou. Retomou o Júnior. Élcio protege, evita a ação do Sérgio Araújo. E toca no recuo para o goleiro Mazaropi. Esta é a trigésima vez que Flamengo e Grêmio se enfrentam desde 67 em jogos oficiais. Incluindo se o torneio Roberto Gomes Pedrosa, Taça de Prata, Campeonato Brasileiro e Taça Libertadores da América. 30 vezes já contando o primeiro jogo desta semifinal. Leandro Silva, boa bola para o Ailton. Marcado por 3. Por isso arrumou para o Sérgio Araújo cruzar. E o desvio de Élcio colocando a bola pela lateral. E o técnico Telia Santana coloca Renato com a número 14 no aquecimento e faz uma mudança de ordem tática. O Fernando passa para o lado direito da defesa e o Júnior segundo joga pelo lado esquerdo. Júnior, a bola pote no Wilson e sai a espirrada pela lateral. Na história desses confrontos oficiais o Grêmio leva vantagem com 11 vitórias contra 7 do Flamengo. Tivemos 12 empates. O time gaúcho marcou 36 gols e sofreu 27. Mazaropi. Bate com força o tiro de meta. Leandro Silva mete a bola para fora. Pressionado ali pelo Paulo Egídio. O lateral vai do Grêmio que ganha por 1 a 0. Wilson veio lá de trás, meteu a cabeça. Ailton devolve também de cabeça. Lino dominava quando o Júnior chegou. No desvio a bola sai e o lateral é do Grêmio. Assis ganhou bem do Fernando. E acabou derrubado ali na linha lateral da grande área. Falta para o Grêmio bater. Repare bem o lançamento da cobrança do lateral. Isso é muito importante. Buscando o fundo do campo. Depois vem, foi mais encostão. Não me parecia falta não, hein? Levantou a Cis para o Egídio. Gol do Grêmio. Na medida, Cis levantou. O baixinho, o Paulo Egídio, ficou ali. Livre de marcação. Veja só. Apenas meteu a cabeça para desviar. Colocando longe do alcance de Cantarelli. A bola foi morrer no canto esquerdo. 2 a 0, Grêmio. Paulo Egídio. Mais uma vez o passe de Assis. No primeiro gol, foi ele que tocou para o Cuca arrematar. E agora, na cobrança da falta, colocou certinho, certinho na cabeça de Paulo Egídio. Se as coisas para o Flamengo já estavam difíceis, agora então, hein, Raul? É, agora só 3 gols aí, né, para o Flamengo. Vai ficar muito difícil. E olha o Grêmio chegando outra vez com Assis. Bateu cruzado. Olha a chance. Tá lá. Gol! Almir, camisa 15. Outra grande jogada de Assis, pelo lado esquerdo. Veja como ele acredita, leva a bola para a linha de fundo. Chuta forte, cruzado, do outro lado, no segundo pau. Almir fecha e apenas escora, colocando para dentro. Grêmio, Grêmio, Grêmio 3, Flamengo 0. Almir. Explode num contentamento incrível a torcida tricolor gaúcha no Estádio Olímpico. Júnior, brigando lá na entrada da grande área do Flamengo. O atro marca falta em dois lances para o rubro negro. 89, e a Globo cega para valer. Tênis pé Baruel, contra a coceira Friere e aquele mau cheiro da transpiração. Mazarop organiza a formação da barreira. Vai se colocando dois passos atrás da linha frontal da grande área. Júnior apenas rola, Zinho, Mazarop faz a ponte, pega bonito o goleiro do Grêmio. O golzinho tentou colocar, mas foi bem em cima do Mazarop, não teve dificuldade alguma. Agora o time do Grêmio se soltou, o Grêmio joga na base do contra-ataque, é muito veloz. Esse Assis coloca muito bem a bola, envolveu completamente o Flamengo querendo sair. Nando, ganhou a parada com Luiz Eduardo, na hora do arremate acabou tropeçando. O chute saiu torto, fraco, mas a Lopes não teve nenhum trabalho para pegar. Macilo do Luiz Eduardo, quase, quase possibilitando o primeiro gol do Flamengo. Tintas Killing, um mundo maravilhoso de cor. Leandro Silva, Sérgio Anaújo. Lá no meio, Ailton pediu, ficou com ela. Seria para o Nando, Luiz Eduardo por trás, fez o corte. Neno, tirou Júnior, tentou ligar com o Paulo Egídio, bateu errado e a bola saiu pela linha lateral. E o segundo gol do jogo foi o quarto do Paulo Egídio na Copa do Brasil. Ao lado do Pucca, Paulo Egídio e Pucca são os principais atendeiros do Grêmio. Quatro gols cada um. Com o ataque, o Flamengo. Sérgio Anaújo. Lá pelo meio, Fernando, que veio de trás, no toque de cabeça, arrumou para o Leonardo, tirou o alfinete. Não passou pelo André. No contra-ataque, Arcis impedido, bandeira já marcou, nada disso aí está valendo. E o técnico Tele Santana vai modificar na equipe do Flamengo, vai colocar Renato, camisa número 14, no lugar de Marquinhos, número 10. Sérgio Anaújo, procurando pelo Nando, mas a bola fica mais para o Mazzarotti. O documento Holcroft, um filme inédito com Michael Keir, hoje em Supercine. Aí o trabalho de Lino, outra vez o passo errado para o Paulo Egídio. Os dois não estão se entendendo não. Veja o juiz suplente com a plaqueta levantada, indicando a saída de Marquinhos para a entrada de Renato, que você vê ali com a camisa número 14. Renato, que interessa ao Internacional de Porto Alegre, o clube gaúcho, está nesse momento, depois da partida, conversando com o presidente Paranel Gilberto Caduzo Filho, para tentar acertar a transferência do jogador aqui para o Inter de Porto Alegre. Cuca. Júnior. Bem marcado, teve que inverter. A bola fez uma curva e não chegou para o Leonardo. Alfinete tira, toca na frente, Assis, racha com ele, Ailton retoma pelo rubro negro. Leonardo vai escapar na velocidade lá pela ponta esquerda. Trabalha rente a linha lateral do campo. Fernando. Sérgio Araújo toca de primeira para trás. Júnior. Fernando. Para cima dele o Cuca, na bola, limpo no lance, mas houve tempo para o Fernando voltar e consertar tudo. Ele toca na direita para o Leandro Silva. Renato, acabou de entrar. Ele com o alfinete. Baturo chega firme na marcação, o lateral do Grêmio, e é aplaudido pela torcida que você vê aí. Doze minutos, segundo tempo, Grêmio 3, Flamengo 0. Bola rasteira, fácil. Júnior Baiano, Almir, rachou, ganhou, defesa aberta, o lance é perigoso para o time do Flamengo. Assis encarou a Ailton, bonito, corte incomplitou demais. Na cobertura, Júnior Baiano consertou no carrinho. Depois, a Ailton tirou da grande área. Zinho. Renato vai passando lá pela ponta. Fica com a bola, Renato. Pelo meio, Leonardo pediu, foi lançado. Toca de lado para o Júnior. Todo fechado, o time do Grêmio. Ali pelo meio está difícil. Sérgio Araújo ainda vai tentar. Leonardo, no esforço, se enrolou todo, perdeu a disputa de bola para o Cuca. Almir, está com moral, fez o terceiro gol. Rola no meio para o Lino. Júnior vai atrás dele. Tenta retomar, não consegue. Bom lance do Lino. Encarou também o Fernando. Prendeu, bateu direto. Chute forte, Cantarelli, cai e pega. Foi confiante o Lino. É, e bateu bem, bateu forte, hein? Cantarelli estava bem colocado, fez a defesa. Só no contra-ataque o Grêmio. E tem que ser assim. Sérgio Araújo. Enganou o Elcio, deixou com o Júnior. Leandro Silva. Faz o cruzamento, passou pelo Nando. Zinho foi quem escorou. Saiu da grande área. Chamou a marcação do alfinete. Tocou para trás. Leonardo domina. Rola para o Júnior. Saiu do Cuca. Levantou. Leonardo impedido. Bandeira marcou. Oitenta e nove. A Globo pega para valer. Magcítico, o calcário calcítico da Calmar. Peça pelo fone 041-266-5668. Amanhã, quatro da tarde, vamos juntos torcer pela seleção brasileira. Ao vivo na Globo. Com Galvão Bueno. Brasil e Venezuela. Eliminatórias da Copa do Mundo. A nossa seleção buscando uma vaga para o Mundial de 90 na Itália. E o jogo de amanhã é importantíssimo em termos de classificação. O Brasil precisa, e muito, de um bom resultado diante da Venezuela para jogar tranquilo depois diante do Chile no Maracanã. Ao vivo, quatro da tarde, menos para São Paulo. Brasil e Venezuela. E aqui o Flamengo no ataque. Flamengo que perde por 3 a 0. Na Ilha do Retiro, Goiás e Esporte vão empatando até aqui, 0 a 0. Resultado que classifica o Goiás. E seja qual for o resultado de Goiás exposta na Ilha do Retiro, o Grêmio faz a final da Copa do Brasil aqui no Estado Olímpico. Assis impedido, a galera ficou em pé esperando para comemorar o quarto gol, mas já não valia mais nada. Se manda o Flamengo. Júnior Baiano deixando com o Sérgio Araújo. Renato toca para trás, de volta para o Júnior Baiano. Sérgio Araújo. Leandro Silva. Tirou do Elcio, tocou para o Sérgio Araújo, tocou mal. Wilson, do jeito que deu, meteu pela linha lateral. Didi, Dedé, Moçum e Zacarias. Os Trapalhões amanhã, 7 da noite. Muita demora na devolução da bola. E o juiz Ulisses Tavares da Silva não quer a bola reserva. Ele faz sinal de que está descontando o tempo, enquanto a bola estiver nas mãos dos torcedores. Você já viu aí o Ulisses apontando para o relógio, dizendo que vai acrescentar depois dos 45. E só agora a torcida devolve. Vamos para a cobrança do manual. Leandro Silva tomando grande distância, deve jogar lá na área do Grêmio. É o que ele faz. Wilson tirou. Lino complementa. No toquinho, liga com Paulo Egídio. Sai na velocidade pela ponta esquerda. No meio para o Assis, ele acredita. Mas Cantarelli deixa a grande área de dentro da meia-lua. Toca, explode, dá um balão. Coloca no campo de ataque do Flamengo. Aí vem a resposta do Grêmio. Cuca. Marcado por dois. Mesmo na dificuldade, tocou para o Elcio. Recebe a devolução, Cuca. Procura alguém para jogar. Achou o Almir lá do lado direito. Matou. Mas escorregou na sequência. E ficou sem a bola. Sai o Flamengo. Saia. Marcava o Ulisses Tavares antes de uma falta. O Leonardo cobra agora. Vinho. Ailton abre os braços. Reclama que está todo mundo marcado. De novo a Ailton. Renato. Tirou do alfinete. Pôs no chão, tocou para o Leonardo. Ailton encostou para ajudar. Alfinete firme na marcação. Comete a falta. 89 e a Globo pega para valer. Com peças originais e assistência técnica da Sequivel, seu Volkswagen agradece. Lance perigoso do time do Flamengo. No cruzamento de Leonardo. A bola colocada pela linha de fundo. Por Luiz Eduardo. Ele e o alfinete fecharam em cima do Nando. Que ia escorando para meter para dentro. Salva-se o Grêmio e o Flamengo ainda tem um escanteio para bater. Veja a atenção do Mazzaropi. Ele não sai. Fernando. Veio lá de trás na surpresa. Enfiou a cabeça. Veio desequilibrado. Por isso a bola saiu torta pela linha de fundo. Os perigos da bebida alcoólica durante a gravidez. Amanhã no Fantástico. Lino. Cuca. Ailton deu o primeiro combate. Ele trocou para o André. Correu para pegar a devolução. Cantarelli. Ficou mais para ele. Foi por muito pouco, hein? Ele errou o chute. A bola fugiu uma fração de segundos à frente. O Cantarelli chegou. O Grêmio continua no seu esquema. É isso que tem que fazer mesmo. Se fecha aí nesse meio campo. Cria dificuldades para a penetração do Flamengo. E faz na base do contra-ataque. Tem jogadores velozes para isso, como o Paulo Egídio. Ailton. Está lá pela ponta esquerda. Leonardo marcado por dois. Vai fugindo da marcação. Prendeu para trás o Júnior Baiano. Lançamento errado. O alfinete só protege a saída de Mazaropi. Você confere a marca de 20 minutos do segundo tempo. 3 a 0. Grêmio no placar do Estádio Olímpico. Renato. Chegou por trás. Bateu a carteira o alfinete. Lançamento seria para o Almir. Fernando bem posicionado. Fez o corte. Leonardo no ataque. Trabalha com o Renato. Pelo meiozinho pediu. 3 do Grêmio. Teve dificuldade. Arrumou uma falta. O Ulisses acompanhava em cima e marcou para o time do Flamengo. Amanhã, 4 da tarde. Brasil e Venezuela no Morumbi pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Você vai curtir da Globo com a narração de Galvão Bueno. Menos para São Paulo ao vivo. 4 da tarde. O Grêmio organiza a formação da barreira. Júnior tomou grande distância. Ergueu apenas na jogada ensaiada. A bola não chegou para o Fernando. Sobrou para o Sérgio Araújo. Desviou no Elcio. Mas Wilson vai tentando tirar de cabeça. Não consegue. André. Por via das dúvidas, conferiu. Subiu bem para tocar pela linha de fundo. Já bateu o escanteio Flamengo. Sérgio Araújo. Devolve para o Zinho. Ergue errado. Leonardo. Leandro Silva, Júnior. Ailton. 3 a 0 o Grêmio. O Flamengo luta para descontar a vantagem do time gaúcho. Júnior. No levantamento, o Fernando não achou nada. Fica com a sobra Renato. Leonardo toca de volta para o Renato. Apesar do esforço. Muito comprido o lançamento. Ela sai pela linha de fundo. É só tiro de meta. 89 e a Globo pega para valer. Carelli. Distribuidor para o Oeste e Campo Morão dos Tratores Miller. O campeão da terra. Mazzaropi. 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 Sem muita pressa. Zinho. Tira do Almir. Deixou com o Júnior Baiano. Meio na fogueira. Fernando. Leonardo. Vai bem o Leonardo lá pela esquerda. Zinho esperava pelo meio. Insistiu muito na jogada individual o Leonardo. Mas a bola ainda é do Flamengo. O Leandro Silva podia ter tocado para o Sérgio Araújo. Também prende muito o Leandro Silva. Quer resolver tudo sozinho. Agora não dá mais. André coloca o corpo à frente. Atrapalha a ação do Leandro. A bola sai pela linha de fundo. O hábito está marcando escadeio. O torcida não gosta não. Sérgio Araújo pediu para bater. Júnior esperava ali na entrada da grande área. Apenas ergueu. Fernando cabeceou em cima do Renato. O melhor do Luiz Eduardo. Olha a sobra. Mazzaropi. No chute de Leonardo. Cai para espalmar a bola pela linha de fundo. Que grande defesa, Raul. É uma defesa muito difícil, inclusive. Porque foi praticamente embaixo. Atenção, escanteio. Bateu o Sérgio Araújo. Almir desvia pela lateral. O próprio Sérgio cobra. Pressão do Flamengo. Sérgio Araújo. No toquinho de cabeça ligando com o Júnior. Ele devolve. Vai sair cruzamento. Prepara Sérgio Araújo. Coloca na área do Grêmio. No carrinho André. Voltou para o Sérgio. Caiu lá na grande área. Não houve nada, não. Sai limpo no lance André. Vai puxando o contra-ataque. O Grêmio. Almir. Se enrola com o Leandro Silva. Tentou Paulo Egídio. A bola não chegou. O corte foi de Ailton. Trabalha a rende. A linha lateral aqui pela ponta direita. Saiu da falta. Tocou para o Júnior. Pelo meiozinho. Renato. De novozinho. De novozinho. Na batida direta. Explodiu no alfinete. E espirrada vai sobrando para o Almir. Assis. Vem a velocidade lá pelo lado direito. Enfiou bem para o Almir. Ternando a sua frente. Tocou no zagueiro do Flamengo e vai sair. Não. Ailton não deixou. Evitou o lateral. Renato veio buscar jogo. Dinho ficou pela ponta. Primeiro combate é de alfinete. E a falta do lateral do Grêmio. A noite das brincadeiras mortais. Um filme inédito nesta segunda em tela quente. Júnior. Bola curta para o Sérgio Araújo. O corte foi de Elcio. Paulo Egídio recolheu. Tabela com Cuca. Elcio chega para ajudar. Tem espaço aqui pela ponta esquerda. Paulo Egídio. Cuca no meio. É aquele drible a mais, né? Foi isso que atrapalhou aí a vida do Paulo Egídio agora. Sérgio Araújo. Nando corre ao lado dele. É atropelado. Sérgio Araújo. E o Ulisses está marcando falta para o Flamengo. Leandro Silva. Toca de lado para o Leonardo, que se colocou ali pelo meio. Arriscou de longe. Bateu no peito do Mazaropi. Wilson. Na sequência faz a proteção com a bola quase chegando para o Sérgio Araújo. Um chute forte com o efeito do Leonardo, dificultando a vida do Mazaropi. Júnior. De novo o Flamengo. Arruma para o Sérgio Araújo. Ele levanta para a área do Grêmio. Zinho escora, põe no chão. Toca para o Renato. Tocou cruzado. Olha o Nando. Lá dentro da pequena área. Desequilibrado não teve como bater. De qualquer maneira valeu. Foi uma jogada bem entramada do Flamengo. E o Grêmio vem aí no contra-ataque. Paulo Egídio está lá na ponta direita. Ailton fica na marcação. Ele consegue cruzar. Passou pelo Almir. E o Assis armou a perna para bater, mas não achou nada. Safa-se o Flamengo. Júnior. Renato. Sérgio Araújo fica um pouco mais atrás. Acerrado para o Zinho. Corte do Cuca. Ainda o Flamengo, Ailton. Tem dificuldade lá pelo meio. Foi obrigado a recuar para o Júnior Baiano. Leonardo tinha condição legal, sim. Aparou bonito. Levantou de pé esquerdo. Luiz Eduardo, Luiz Eduardo. Tira de lá. Afasta o perigo com o Nando muito próximo dele. Esperando pela falha que não aconteceu. Leonardo. Veja o Nando de aqui estar. Marcado pelo Luiz Eduardo. Na verdade, o árbitro marcou escanteio. Jogadores do Grêmio reclamam que a bola não teria saído pela linha de fundo. Ailton. Ganhou bem, mas adiantou um pouco, possibilitando o corte. Esporte espetacular amanhã, depois do Fantástico. Júnior Baiano. E este aí exagerou. Elcio. Paulo Egídio tem campo, pode avançar aqui pela ponta esquerda. Assis vai pelo meio, do outro lado Almir. Para ele o passe. Tocou de primeira no meio para o Cuca. Tentou encobrir, conseguiu. É gol. Gol. Lindo, bom de Cuca. Na categoria. Veja aí. Quando ele sentiu o Cantarelli um pouquinho adiantado. Deu o toque sutil por cobertura e meteu lá dentro o quarto do Grêmio. Aos 28 e 30 deste segundo tempo, segundo de Cuca no jogo, o quarto do time gaúcho. Grêmio 4, Flamengo 0. Explode mais uma vez a galera do Grêmio no estádio olímpico. Parece que agora realmente não há mais dúvida, Raul. Grêmio na final contra Esporte ou Goiás, que ainda vão empatando em 0 a 0 na Ilha do Retiro. É isso aí. E em relação a esse quarto gol, o toque do Almir foi gênio, hein? Foi gênio. Colocou o Cuca, que também é gênio, meteu por cima, fez realmente um golaço. O Grêmio, naquela base do contra-ataque, jogando com inteligência, só sai na boa. Envolve o Flamengo com 4 a 0. Esse é o décimo terceiro gol que a defesa do Flamengo toma em 8 jogos. E foi o quinto gol do Cuca na Copa do Brasil, o principal artilheiro do Grêmio. Leandro Silva. Brigado com o Elcio. Vai fazendo a proteção, o lateral esquerdo do Grêmio. Tira ali com um toquinho bonito. Cuca, Lino. Se mata pela ponta esquerda. Assis, enganado no quique da bola que saiu pela lateral. 89, a Globo pega para valer. Tênis pé para o El. Contra a coceira frieira e aquele mau cheiro da transpiração. Fernando. Leonardo. Paulo Egídio encarou o Júnior. Tem a chance nos pés. Pode ser o quinto do Grêmio. Atenção, Paulo Egídio. Bonito corte. Tocota lá. Gol do Grêmio. Paulo Egídio. Ficou fácil, 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 fácil. Veja aí no replay. É um jogador de muita habilidade, não teve afobação. Com tranquilidade fez o corte e tocou com o gol aberto para faturar o quinto. Goleada do Grêmio para cima do Flamengo. Grêmio 5, Flamengo 0. A 1. É o Grêmio naquele comportamento ainda. Usando mais uma vez em cima de uma defesa do Flamengo sem proteção. Esse é o problema maior. Rouba a bola aí, exatamente. E faz o jogo com grande velocidade. Muita movimentação, trocando sempre de posições os jogadores, envolvendo completamente o time do Flamengo. Está morto em campo. De 5. Que eu me lembre, o Grêmio ganhou do Flamengo só uma vez. Em 78 aqui em Porto Alegre foi 5 a 2. E por coincidência, no dia seguinte eu chegava ao Flamengo em 78. Fui contratado aí. Se me permite a liberdade de contar isso aqui. Quer dizer que você escapou dessa goleada, né? Escapei por um dia, Oliveira. No dia seguinte eu cheguei ao Rio de Janeiro. Dá para você sentir a festa que faz aqui no Olímpico a torcida do Grêmio. E com a vitória de hoje, o Grêmio vai completando 25 partidas sem perder. E o técnico Cláudio Duarte, desde que assumiu o comando da equipe, também ainda não perdeu. A última derrota do Grêmio foi exatamente no dia 6 de abril, para o Juventude de Caxias do Sul, por 4 a 3. Aí uma imagem para você, mais uma. Mas galera tricolor no Olímpico. E o técnico Cláudio Duarte deixando o banco para dar uma bronca aí, não sei em quem, Paulo Lima. Na defesa e no lino, principalmente, que tentou a jogada de efeito em cima do Ailton. E com isso levou a bronca do técnico Cláudio Duarte do Grêmio Porto Alegre. É apesar do 5 a 0. Não quer saber não, o técnico Cláudio Duarte exige seriedade dos seus jogadores. A melhor campanha da Copa do Brasil é a do Grêmio, né? Tem 22 gols pró e 2 contra. Almir. Enrolou todo, perdeu a bola para o Fernando. E cometeu a falta na continuação. O Flamengo já bateu. Nando tentou e conseguiu pegar. Tirou Luiz Eduardo do lance. Rolou aqui do lado direito para o Leandro Silva escalar. Lino vai atrás dele. Procura espaço para cruzar. Agora sim, André sobe. Mete pela linha de fundo, porque atrás dele estava Zinho. Checando para conferir. Amanhã, 4 da tarde, Brasil e Venezuela. Você vai curtir ao vivo na Globo. Eliminatórias da Copa do Mundo. Direto do Monumbi. Menos para São Paulo. Cobrado o escandeio. Júnior Baiano subiu, não achou nada. Cuca foi quem tirou. Mas a bola ainda é do Flamengo. Ailton. Arredondou lá na ponta esquerda. Renato. Olha o toque. Toque do Nando. Bola fraca para a tranquilidade do Mazaropi. 89. A Globo pega para valer. Tintas Killing. Um mundo maravilhoso de cor. Sérgio Araújo. Sérgio Araújo. Saiu o tiro direto do Flamengo. Gol! Renato. Renato. Arriscando de fora da área. Sentindo o Mazaropi um pouquinho fora da posição. Veja aí. Pegou na feia. Colocou no ângulo esquerdo do goleiro do Grêmio. Agora Grêmio 5. Flamengo 1. Deu nova saída ao time do Grêmio. E na ilha do Retiro tem gol. Tem gol do Esporte. Ailton marca para o Esporte na ilha do Retiro. Esporte 1, Goiás 0. Esse resultado classifica o Esporte. Mais uma vez acreditava lá pela minha esquerda. Renato. Foi levando até tomar a falta. Ele o autor do gol do Flamengo. Ailton também de fora da área. Faltou caprichar um pouco mais. 89 e a Globo pega para valer. Magcítico. O calcário calcítico da Calmar. Peça pelo fone 041-266-5668. Azaropi tranquilo, tranquilo. Tomou grande distância. Bateu de direita. Júlio Baiano atrapalhado pelo Fernando. Não teve domínio da bola, não. Assis arredonda para o Paulo Egídio. Rolou. De volta para o Assis o Paulo Egídio. Se estranhou com o Ailton. E o Flamengo se manda no contra-ataque. A bola passa pelo Renato. Fica para Leonardo na ponta esquerda. Dinho corre. Corre também Luiz Eduardo e coloca pela linha lateral. O documento Holcroft. Um filme inédito com Michael Caine em Supercine Hoje. Repõe Leonardo. Zinho. Júnior Baiano. Atrapalhado. Deixou a bola chegar para o Paulo Egídio. Que bom presente. Faltaram pernas aí para o Paulo Egídio. Que realmente foi um dos jogadores do Grêmio. De maior esforço em campo. Chega Elcio para fazer a reposição na cobrança do Manuel. Lino. Outra vez o lateral esquerdo. Rolou para o Pulca. Corre para pegar a devolução. O Elcio. Levanta. A bola passa pelo Almir lá do outro lado. Ninguém do Grêmio para aproveitar. Vai saindo na tranquilidade Leonardo. Tem bastante espaço para avançar. É o que ele faz. Gira no meio para o Júnior. Só que o Assis faz o corte. Achou a bola antes do Júnior. Elcio. De novo Assis. Zinho. Retoma a posse de bola ao time do Flamengo. André. Com o alfinete. Tudo pelo alto. Zinho pôs no chão. Mas alfinete de novo. Pelo Grêmio. Almir. Recebe o passe ali na meia direita. Tocou para o Pulca. No cruzamento o corte de Fernando. Zinho. Veio buscar aqui atrás. Júnior vai se mandando. Ele enfia para o Júnior. A bola passou. Ele não porque alfinete não deixou. Colocou a perna à frente. Fez a chamada alavanca. Cometendo a falta. Os perigos da bebida alcoólica durante a gravidez. Você vai ver amanhã no Fantástico. Renato ajeitando a bola para fazer a cobrança da falta. Autorizado bateu na barreira no rebote a Hilton. Leonardo. Corte de alfinete. Passamos de 40 minutos do segundo tempo. Grêmio 5 Flamengo 1. 89 a Globo pega para valer. Com peças originais e assistência técnica da Sequivel, seu Volkswagen agradece. Lino. Paulo Egídio. Cuca. Tocou de volta para o Paulo Egídio. O Assis espera ali no meio. Preparou o Paulo Egídio. Cruzou. Olha o Assis. Olha o gol. Gol. Sexto gol do Grêmio. Um gol que ficou desenhado no momento em que o Paulo Egídio pegou a bola. Veja só. O Assis fica livre dentro da pequena área. Tava na cara que ele ia cruzar para o Assis. Aí foi só desviar o toque de cabeça para ganhar de Cantarelli. 6 a 1 Grêmio. E um torcedor invade o campo. Agora com a bandeira do Grêmio na mão. Fincou a bandeira no meio campo. Faz a festa e que festa a galera tricolor no Olímpico. É um grande resultado para o Grêmio, que é realmente um time importante. É um grande clube. Eu acho que o placar é um pouco exagerado. O Flamengo teve algumas oportunidades. Mas o Flamengo dá muita liberdade, não quer mais jogo. A partir de 3 a 0, o Flamengo se desinteressou pela partida e não defende, inclusive, a honra. Porque se você tomar de 6 aí, repercute muito mal. Só para ter um exemplo, naquele 5 a 2 de 78, houve toda uma reformulação depois dessa partida. E daí para frente o Flamengo, com contratações, até mudanças em diretoria, fez uma grande equipe que ganhou aí 5, 6 anos tudo. Libertadores, campeonatos brasileiros, inclusive campeão mundial em Tóquio, jogando contra o Liverpool. Mas 6 a 1, é difícil. Para reforçar a sua opinião do Raul, o presidente do Flamengo, Gilberto Cardoso Filho, antes da partida, me comunicava que o Flamengo tem interesse e vai partir para as contratações de Silas e de Milha. O Flamengo não apenas perde a vaga na final da Copa do Brasil. Leva uma goleada e vai repercutir e como? De forma totalmente negativa. É, exatamente, inclusive, maior do que aquela de 5 a 2, né? 6 a 1, é difícil. Isso vai acontecer, uma mexida dentro, mexe com toda a estrutura do Flamengo, que é um grande clube. Aí o Sérgio Araújo, tentando alguma coisa no campo de ataque, trabalhando com o Ailton. Leonardo solto, lado, lado esquerdo. Só agora chegou para marcar, assim mesmo a distância, o alfinete, ele cruza, a bola passa pelo André. Vai ficar aqui do outro lado com o Leandro Silva. Ameaçou, agora sim, o cruzamento. Mazaropi vai de soco na bola. Sérgio Araújo não alcança, ela sai pela linha de fundo. E o Nando acabou atingido pelo Mazaropi no primeiro lance. Ah, não houve nada de grave com ele, não. Já se levantou, tudo bem. O Lys está marcando escanteio para o Flamengo aqui pelo lado direito do seu ataque. Seis a um, Grêmio. Vinho bate. Cuca tira. Paulo Egídio recolhe. Mete para o Assis. Vai no mano a mano. Ele e Júnior Baiano. Na categoria, ganhou a parada a SIS, saiu o Cantarelli, rolou lá no meio, Leonardo salva. Com a bola por pouco, não chegando, até Luiz Eduardo, que esperava solto para conferir. Veja aí no replay. 89. A Globo pega para valer. Carelli, distribuidor para o Oeste e Campo Mourão dos Tratores Miller, o campeão da terra. Já passamos de 45, está acrescentando o árbitro Ulisses Tavares da Silva. Olha o Grêmio com a chance do sexto. Cuca explodiu no Júnior Baiano. Vai insistir o Cuca. Foi lá em cima, brigou, mas perdeu a parada. Leonardo afasta, alivia pelo time do Flamengo. Zinho. Sérgio Araújo está pela ponta esquerda. Ele prende. Agora sim, a bola para o Sérgio Araújo. Vai preparando o cruzamento. Nando espera lá dentro da grande área. Ele prefere o Júnior, que vinha de trás. E a falta na entrada do Lino. Outra falta. Agora de André em Zinho. Grêmio 6, Grêmio classificado para a final da Copa do Brasil. Flamengo 1. Na ilha do Retiro vai dando esporte. Esporte 1, Goiás 0. Pode ser a última chance para o time do Flamengo diminuir a vantagem do Grêmio. 46 e 22. Juniorzinho. Vamos ver quem é que bate. Partiu o Júnior. Pé direito, muito alto. É só tiro de meta. Pede a bola Ulisses Tavares da Silva. Termina o jogo no Olímpico. Grêmio 6, Flamengo 1, Paulo Lima. O Grêmio classificado para as finais do campeonato. Está aqui o Couto. Um dos principais artilheiros do Grêmio. Vitória tranquila que deixa o Grêmio na final do campeonato. Já dá para considerar o título na mão do Grêmio? Não, ainda não. Falta muito. Nós estamos seguindo degrau por degrau. E tem que ser assim até a final. Vamos respeitar o próximo adversário também. Como respeitamos a todos.